Momento Positivo Altice O aprender tem que ser um ato atrativo. E isto é muito importante porque isto tem que continuar ao longo da vida. Hoje em dia, o estudar é qualquer coisa que se vai prolongar ao longo da vida. E, portanto, temos que tornar esse ato atrativo. Estes alunos que aqui estão, estão a programar e, portanto, estão também a utilizar as tecnologias não só como consumidores, mas também como produtores. E é esta ideia também que é importante que os alunos deste século XXI possam viver na escola. O meu momento positivo é estar nesta escola, nesta biblioteca, olhar à volta e poder ver as crianças lá fora a praticar a educação física, ver estas aqui a trabalhar, mas a trabalhar com prazer. E é este prazer na aprendizagem que, para mim, é a parte mais positiva. E aí Obrigado.